O que é pintolante? Você merece. O de cima também veio. Vamos aberto. Nuvem passageira, que no céu vagueia, leva essa saudade pra longe de mim. Nuvem passageira, diga para ela que distante dela está perto o meu fim. Nuvem passageira, meu sofrimento é tanto que nem sei o quanto vou ter que esperar. Deixe que a chuva, amane meu lanço, pra não ver o pranto que vão deslamar. E graças a Deus foi muito certo, agradecendo a todos vocês que gravaram. O Richard Primo, bom demais. Deus abençoe. Não é pra fazer sucesso, é pra registrar mesmo. É até perigoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.